Agora vamos para... Olha quantos portugueses aqui. E tem dois que provavelmente a gente vai meter pau e um a gente elogia. Ou três a gente mete pau, né? Porque a gente estava metendo pau na bola agora também. Nosso querido Paulo Souza. Rapaz... Ô, Joe, essa oscilação do Flamengo é exagerada ou normal, né? Entre aspas, começo de trabalho. O que você está achando desse Flamengo aí? Te convence? Cara, o Flamengo não me convence. Nunca me convenceu o Flamengo do Paulo Souza. Isso eu posso falar com tranquilidade. Mas essa oscilação eu acho exagerada. Porque o Flamengo... A gente estava debatendo semana passada mesmo se o Flamengo já tinha chegado no nível do Palmeiras. Hoje em dia a gente está... Hoje, né? A gente está debatendo se o Flamengo está oscilando demais ou o que é esse time de verdade. É o time que jogou contra o Palmeiras? É o time que jogou contra o Atlético agora? Qual que é o Flamengo de verdade? A gente não sabe. E... O que é fato é... Tem muitos jogadores que parecem que não entendem o papel deles em campo. E isso cai em cima do técnico. Porque o talento está lá. A gente sabe que o talento está lá. A gente sabe que o Flamengo é um dos times mais potentes do Brasil e da América do Sul. Então não há justificativa para o time estar com um padrão de jogo tão fraco assim. O Galo, por exemplo, o Galo oscilou bastante. Jogou só o primeiro tempo contra o Coxa. Mas o primeiro tempo era para resolver o jogo. O Flamengo não tem jogos que ele resolve assim no primeiro tempo. Deixa eu ver se eu entendi então, Joe. E já passar a bola para o Patrício Pudivas. A oscilação está maior do que deveria por opções estranhas do nosso querido Paulo Souza. É por aí, Dimas? Você acha que é por aí? Cara, a gente está no dia 26 de abril hoje. Que o vídeo subiu, né? Se você está vendo o vídeo de outro dia. O vídeo subiu agora no dia 26 de abril. Eu acho que a oscilação é exagerada, sim. O Flamengo já deveria ter uma cara de time mais forte e ser mais competitivo. O Paulo Souza, ele muda a escalação em todos os jogos. E eu entendo a mentalidade europeia de revezamentos. Você vai para a Europa, eles fazem muito isso. Mas o Flamengo é uma mudança muito radical, porque o Flamengo nunca tinha jogado nesse esquema. Então os jogadores têm que se adaptar. Os jogadores não têm tempo de adaptação. E ele também usa jogadores em posições diferentes, né? Marinho na ala, Bruno Henrique na ala, o Lázaro que veio da base não é a posição original dele, apesar de ele estar jogando bem. O William Arão de zagueiro. Então todas essas situações fazem com que o processo seja atrasado. E eu acho a oscilação exagerada por causa dessas escolhas do Paulo Souza, sim. Olha, eu acho o seguinte, em relação ao último jogo do Flamengo, o parâmetro que a gente tem é a derrota contra o Atlético Paranaense. Ele entrou com três jogadores atrás, o Arão fazendo ala direita, o Pablo pelo meio e o Léo Pereira de zagueiro pela esquerda. Passou dez minutos, eu vou falar tudo isso para mostrar, para mim o Flamengo não tinha desorganizado, sempre foi para o Paulo Souza. O Flamengo não mostra organização nenhuma em campo. De repente o Léo Pereira é ponto esquerda, o Isla recua para fazer a zaga de pelo lado direito, o Arão vem para o meio, o Pablo vai para o lado esquerdo. O Lázaro que estava rendendo bem do lado esquerdo, está jogando pela direita. De repente o Lázaro aparece para o lado esquerdo. O time é uma bagunça, o time é desorganizado. Como é que pode? E é engraçado que o Lázaro, cara, foi um acerto dele, jogado para invertido na esquerda. Estava rendendo bem, substituindo bem o Bruno Henrique. Aí a coisa que dá certo no jogo seguinte, ele já troca. E aí ele bota o Marinho, que nunca jogou bem do lado esquerdo, na esquerda. Cara, pelo amor de Deus, mantém o Marinho do lado direito e o Lázaro na esquerda, cara. Você já está girando as peças. Não gira as posições também, cara. O cara mete meio que um carrossel rubro-negro, só que está escandalhado o carrossel. Não funciona, não gira, cara. É o carrossel da roda que nada. O Paulo Souza, sabe o que ele conseguiu fazer contra o Atlético-Paranense? Isso aí tem que bater palma pra ele. Ele conseguiu. Ele conseguiu fazer o Arrascaeta jogar mal, rapaz. O Arrascaeta jogou mal contra o Atlético-Paranense. Como é que pode um negócio desse, cara? Por quê? Porque o time é desorganizado. Tinha uma bagunça em casa. Aí o craque joga mal. Total. Total. E aí não tem coisa que jogue bem, né? Aí vai ficar na reserva mesmo, né, Júlio? Eu ia falar isso, eu ia colocar isso em algum ponto, né? Acho que nem entrar muito nesse assunto, porque o Pedro também, esse ano, não entrou muito pra campo também, né? Então eu não sei se ele merece tanta atenção assim. Ele não é o ponto focal do time, o time não tá mal por causa do Pedro. Não, não, não. O Pedro não, mas, Júlio, você não acha... Pra mim, o Flamengo tem esse talento, essa qualidade. Beleza, o Palmeiras é um baita adversário. Agora, dois jogos sem marcar um gol? Vocês me desculpem. Tá tudo errado, cara. Esse time, ele pode até perder, mas gol ele tem que fazer, cara. É o que o Fabrício falou. É desorganizado atrás, né? Pô, vai sofrer muito o gol. Léo Pereira, né? Arão, zagueiro, improvisado. Agora, vamos fazer... Léo Pereira é uma insistência que ninguém entende, cara. Ah, se você falar que você não tem peça... Ah, poxa. Não dá pra colocar um zagueiro que tenha o aproveitamento do Flamengo, a defesa do Flamengo, os números, é muito pior com o Léo Pereira em campo. O time toma muito mais gol com o Léo Pereira em campo. O time vence menos jogos com o Léo Pereira em campo. Qual é o motivo pra insistência em colocar o Léo Pereira? Porque ele é canhoto. É porque, ah, ele pode jogar ali, pode fazer à esquerda, ele tem ali um passe pra saída de bola, mas tá valendo a pena? Não está. Qual é o motivo da insistência com o Léo Pereira? Ninguém entende isso. E outra, voltando do Pedro, a temporada do Pedro é pra esquecer no momento. Pra esquecer completamente, porque o Paulo Souza é um técnico que gosta de ser trevante fixo. Pra mim não tem mais volta, viu, Dio? Minha opinião, pra mim não tem mais volta. Exato, é um casamento capaz de já ter acabado. Tá difícil enxergar o Flamengo. Tá difícil enxergar o Flamengo. Dio, em relação ao Pedro contra o Atlético Paranaense, no primeiro tempo ele teve duas boas jogadas. Uma pela ponta direita que ele recebe, gira, bate em velocidade, pedala e bate de pé na direita, a bola bate na rede. E uma outra, numa tabela com a Rascaeta, que o Rascaeta toca pra ele no pivô, ele gira de pé na esquerda, bate e o goleiro pega. São as duas coisas que o Pedro fez no jogo. Depois, quando o Gabigol entra, o Gabigol entra pra jogar junto com o Pedro, mas fora da área. Que não é o posicionamento correto no Gabigol. Tudo bem que ele pode também pegar a bola fora da área. Mas o Paulo Souza fez assim, ó, o Gabigol quer saber? Entra aí, vai. Entra aí e joga com o Pedro. É muita desorganização. O Fabrício, vocês até citaram no começo, acho que o seu comentário mesmo, Fabrício, o Marinho jogou pela direita, depois foi pra esquerda. O Marinho tem sido usado na função do Lázaro, ou do Bruno Henrique, ali, como ala esquerda. No jogo seguinte ele tá na direita. O Ilharão joga de zagueiro de meio campo. O Everton Ribeiro começou com o Paulo Souza, jogando de ala esquerda, voltou pro meio campo. O que eu quero dizer é assim, quando você pega... Não tem nem goleiro. Não definiu goleiro ainda, é verdade. Você pega um time que você tá começando um trabalho, que você muda o esquema drasticamente do que os caras estavam acostumados. E ninguém consegue se acostumar a um padrão, a uma posição, a um jeito de jogar. Cara, esse processo vai demorar muito mais. Ele tá fazendo algo no Flamengo como se ele trabalhasse no Flamengo há três anos, tivesse controle do grupo, controle dos jogadores. Então, se todo mundo conhecesse o sistema e ele só mexesse as peças pra ir adaptando de acordo com a necessidade. Mas isso não funciona em quatro meses com o calendário como é o brasileiro, num técnico diferente. Eu acho que, por isso, a oscilação é acima do normal. E o último ponto aqui, antes da gente buplacar, né, que o tempo já tá curto, é o português... Eu não gosto de ficar fazendo essa comparação com o Jorge Jesus, né, mas o português que deu certo no Flamengo... Eu não gosto, mas faço sempre. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu não faço sempre, mas eu tenho que fazer. Por exemplo, o técnico que fala, eu não gosto de falar de arbitragem, mas... A gente comentou bastante na passagem dele aqui no Brasil que ele não ficava fazendo giro de elenco, não ficava revezando o clube. Isso deu muito certo no Flamengo. Por quê? Porque é um time muito talentoso e os jogadores precisam estar em sincronia. Eles precisam saber e entender o que o outro tá pensando em campo. Quando você gira muito o elenco e você troca o sistema, isso não acontece. Ou seja, o time não ganha a liga. O Paulo Souza, ele não vai conseguir ser bem-sucedido no Flamengo se ele continuar girando tanto o elenco, mudando tanto as peças, trocando tanto esquema durante o jogo. Não vai dar certo, porque no Flamengo, o trademark, né, o formato que deu certo com esses jogadores é a repetição. Deixa os caras jogarem, deixa eles jogarem. É isso, é isso. Vamos pro placar, eu vou até puxar essa aqui. Pra mim a oscilação é muito maior do que deveria existir, muito maior. E é por causa de tudo isso que vocês levantaram aí. São muitas trocas, é um carrossel furado, não tem goleiro. Cara, fica muito difícil, cara, muito difícil. E o Jorge Jesus veio da Europa, o Abel Ferreira veio da Europa também, todos os portugueses entenderam que você tem que ter um time base aqui no Brasil, independentemente do calendário, gente. Não dá pra ficar trocando todo mundo, todo jogo. Não dá, não vai funcionar. Você vai perder muito ponto pelo caminho, muito ponto. Então assim, não dá. A oscilação tá muito acima do que deveria estar. E é muito por conta desse carrossel furado do nosso querido Paulo Sousa. É, pegando aqui, o Flamengo já vive uma situação que você não pode jogar pro resultado, né? Vou dar um exemplo. Quando o Abel chega no Palmeiras 2020, qualquer torcedor do Palmeiras que você conversar, você achava que o ano tinha acabado já. Ele joga pro resultado, ele faz o básico pra ser competitivo e consegue os objetivos. Esse Flamengo, o elenco é tão bom, os jogadores são tão bons, que você não tem esse direito, entre aspas. E com a característica dele, eu acho que isso atrasa ainda mais. Então é uma oscilação exagerada e tá na conta das escolhas deles. Pegando também, o que eu acho que os novos técnicos que estão chegando no futebol brasileiro têm que entender é que no Brasil, muitos jogos você simplesmente só ganha. Como o Dimas falou, você só ganha. Alguns jogos você performa. Por quê? A gente tem 80 jogos no calendário quando é um time grande que disputa todas as competições. É muito jogo. Às vezes você só tem que ganhar. Você não pode oscilar tanto quanto o Flamengo tá oscilando no momento. A performance, em alguns momentos, tem que ficar em segundo plano. Opa, em relação ao Flamengo, em relação ao jogo da Libertadores e o futuro do Flamengo, o Flamengo é desorganizado, é aquilo que eu falei. O Flamengo tem jogo... A gente vê o exemplo do Turco em Minas. O que ele fez e o que ele falou já há pouco tempo? Eu não inventei muito aqui, não. Eu peguei o time que tá dando certo e botei pra jogar. Então você pega... Quem são os craques do Flamengo? Quem são os caras que a torcida gosta? Quem são os caras que pegam na bola e resolvem o jogo? É a Rascaeta, é o Bruno Henrique e o Gabigol. Esses três vão jogar. Quem vai jogar com eles? Quem tá melhor aí? O Everton Ribeiro? Vai ser o Everton Ribeiro. Tá mal? Sai. Entra o Lázaro. Ah, vai jogar o João Gomes, tá voando no meu campo. Fica aí. O Arão, você é volante. Número cinco aqui. Vai jogar. Tá mal? Entra o Thiago Gomes. Nazaga. Davi Luiz e Pablo. 4-4-4-2. Pablo e Davi Luiz. Não inventa. Quando voltar o Rodrigo, não para de inventar. Aí ganha. O que você falou? Aí ganhou moral, ganhou jogo. Meio que tropeçou. Aí começa a mexer. A torcida vai junto. Entendeu? Vai dando tudo certo. As coisas vão se encaixando. Agora, começar inventando, aí acaba desorganizando o time. Boa. Muito bem. Ponto final no Puxeta 58. É isso? 58, né? Acho que é isso. 58, Dimas? Me ajuda aí. Acho que é isso, Dimas. Lembrando, toda terça-feira tem vídeo novo no Puxeta. Durante a semana a gente solta os nossos cortes. E às sextas, o Bola de Cristal. Toda rodada no Campeonato Brasileiro a gente dá os nossos palpites. E na última teve alguém que deu show, hein? Né, Dio? Zero por cento de aproveitamento. Então fique ligado que sexta-feira tem Bola de Cristal. Obrigado pra vocês. Valeu, Fabrício. Valeu pela audiência. Se inscreva no canal, dê seu like. E até a próxima. Falou.